Mano, é diferente essa daqui, tá? Tu encosta aqui e tu mira, mano, nessa região aqui do volume, tipo, nessa parte mais de baixo. Não tem muito segredo de lugar. E aí tu sobe nilba. De preferência você acerta o pulo, senão faz igual drop. E ela fica onilizada. Ela é mais forte pra você usar pra CT e se você estiver embaixo dessa madeira aqui, ao invés de estar em cima aqui, ficar embaixo. Consegue ficar o cara da CT. Tá ligado? Fica esperto que vai acabar lá. O 15, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu botar na tela aqui pra você.